Galera, o mago da Bonox acaba de anunciar um cashback pela Bonox, que é o BNX Cash, que agora você pode acumular pontos fazendo as suas compras e a partir do mês de maio fazendo isso virar cashbacks estornando pra você. Fala galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês de uma parceria nossa aí de longa data com a Bonox, que é o seu site pra poder tá comprando gifts cards aí galera, de jogos mais os principais aí, League of Legends, Valorant, Free Fire, temos lá também serviços de streaming como o do Steam, Spotify, Netflix e você pode tá encontrando também serviços para plataformas galera, como o da Playstation, como o do Xbox, Nintendo e lá vai. E até outras coisas aí galera, como gifts de Uber, como do iFood, então viemos aqui pra passar essa experiência pros nossos clientes com a Bonox. E pra comprar na Bonox galera, é muito fácil, rápido e seguro, é só você cadastrar lá em poucos passos e já vai tá podendo tá comprando o seu cartão preferido, seja pelo site ou seja pelo app. Um grande diferencial da Bonox é a grande variedade aí de gifts cards e créditos em jogos aí, garantindo ao player a quantidade ideal para a compra daquela skin. E assim que o pagamento for confirmado, vai chegar no seu e-mail galera, o gift card escolhido. E o tempo pra chegada desse gift card no e-mail pode variar dependendo do seu método de pagamento. E com a Bonox galera, tem o suporte ao consumidor. Qualquer dúvida, basta mandar um e-mail para suporte.bonox.com Fica por dentro que gifts cards com rapidez, facilidade e segurança é na Bonox. Cês não vai acreditar, há pedidos aí das nossas primeiras análises, os caras mandavam lá no meu Instagram, mandavam na Twitch e nos comentários do YouTube. Falava, Marquinhos, cê precisa conhecer o Júlio Uau. Ele se encontra no Ferro 2, o cara tem 1.040 games na Season 1ª desse ano. Um em rate negativa, por isso que ele é ferro. E se você vier aqui, em Mastery, você descobre as maestrias deles, guys. Ele tem 6.676.411, que vira 603 dessa nova maestria da Riot. Já comenta aí embaixo, você gostou dessa maestria da Riot? Você gostou? Olha aqui, essas novas maestrias, você gostou dela? Iremos aqui agora assistir e conhecer tudo do Júlio Uau. O que ele builda? O que ele compra? O que ele faz de spell? Qual que é a primeira skill? O que ele pensa? Aonde ele vai? O que ele respira? Júlio Uau Uau. Vamos acompanhar tudo do Júlio aqui agora, beleza? Olha o que ele faz, né, galera? Ele já compra duas potes com o Atlas Mundial, que é o item de soup. E o que a galera já reparou, que é legal comentar, ele é suporte e joga de Flash Teleport. Ah, Marquinhos, exaustes pra parar o Draven e ajudar o AD Carry? Não. Salve, Marquinhos. Salve. Assistindo sua live aqui do Morro do Atalaia, tiroteio, tá sinistro, parceiro. Assistindo como? Debaixo da cama, naqueles piques. Salve, salve, parceiro. Sua live mudou minha vida, mano. Caralho, menor tralha. Mas tá rolando um tiroteio do fundo aí mesmo, hein, mano? Cês ouviu, véi? Ô, só força, hein, pai? Abaixa aí qualquer coisa, véi. Fica debaixo da cama, né? RJ tá na casa. Bolinha nível 1 do Guilherme YouTube. O Pouquememo Xeraf e já tirou a Spell da Serafine. Galera, se essa Serafine não morrer nível 2, nível 3, o Júlio vai tá trolando. Vamos descobrir tudo que ele vai arrumar aqui agora. E ele vai dar list pra Nunu. Vocês aí dariam list pra Nunu, galera? Vai ser bem que o Nunu pôr a bola, né, mano? Eu acho que é válido dar aquela ajuda, ó. Tem nada mais e nada menos que Sócrates no time dele. Eroserim já tomando um flash e tomando FB lá no top pro Borra Legend. Cara, imagina se você colocasse o nick de Borra Legend no LoL, hein, mano? Que loucura. Kratos do lado. Kratos não é o cara do Games of Thrones, véi? The Last of Us? Não, olha lá. God of War. Tá, nível 2. Galera, ele gasta bastante as manas dele. Eu achei que ele ia upar o W, mas ele upa o Stein e não erra. Então, as ordens de skill dele, QE. Cara, tem chance do Júlio ser script, guys, ou é loucura? Só cogitando aqui, só jogando no ar. Porque ele não erra nada, mano, tá ligado, véi? Tem chance? E será que ele sabe que se der auto-ataque, cura a mana? Sabe? Vamos ver se ele vai errar essa. Cara, ele não errou nada até agora. Pô, Marquinhos, você tá sendo ignorante, mano. Dá uma chance pro cara. Vamos ver a gameplay dele. Cara, eu só tô fazendo uma pergunta, véi. A conclusão que eu chego é que o ignorante é você. Nem pergunto, eu não posso fazer mais. A pressão ainda tá sendo exercida. Sem mana, o que ele vai fazer? Ele vai pra base. Ou não, né? Ele bota mesmo estando full life. Fica full. E agora ele dá B. E ele demorou um pouco pra dar B, hein, mano? Por que será, véi? Talvez ele tava pensando. E outra, ele tem um teleporte. Então não tem problema essa MF chegar primeiro. Porque ele dá o TP e alcança ela. Então ele já quer comprar aqui lacre, sombrio e só. Não tinha gold pra mais nada. Nem pra uma pote, nem nada. Pegou o lacrezinho, que pelo menos vai dar um AP. E se estacar, vai dar mais AP ainda. Beleza? 6 milhões de maestria. Muita maestria pra errar. Isso é verdade. Olha a MF, mano. O palhaço nem tá olhando pra tela direito. Já teve que flashar. Devolve todo o dano, juntamente com o Júlio ao A. Ele quer ir pra cima dando all-in. Ele tem mais move speed. Ele vai seco. O flash do Júlio pra matar. Dá um auto-ataque parado no Draven. Será que o Júlio compensa? Errou um stun. Acertou o W. Vai ter auto-ataque. Q. E sai. Cara, trocação franca, sincera, galera. Mas eu sinto que se o palhaço bate no Draven em vez de correr reto da MF. Correr reto na Seraphina igual o louco. Eles matavam o Draven, mano. E foi kill de stack pro Draven, 24 de farm, capitalizou o ouro e tá de espada. GPC. Aqui fudeu, velho. E esse farm do time... E aí, galera? 13 de farm pro time. 14. Duas mortes. Tá válido pra um ferro aos 6 minutos? Opa! E cá o cronuta bote. Só pra ajudar a puxar o wave. Coitado do time. Eu vi ele morrendo nível 1, tá ligado? Eu só não vi a outra morte, mas ele tá enrolado, velho. 3 kills já pro outro time, mano. É o suficiente pra parar nosso mano Júlio? E agora ele vai em base com quantos de gold? 700 de gold. O que ele compra? Bota em um tomo? Vejamos. Tomo. Poção refil, né? E uma pink. Eu achando, galera, que ele era um cara mais ignorante, que não ia comprar nem poção de refil e nem pink pelo primeiro recalho dele que ele pegou lá. Mas consigo ver que ele é um cara que pensa. Eu sei que ele não é o foco da análise, mas por que o time foca dois níveis no W, galera? Ele tá com medo? Ele tá desesperado? Ele só quer correr? Esse cara é idiota, velho. É pra correr? Eu acho que é porque ele tá com muito medo do set e ele quer correr, né? Puxou, bota. Ó o move speed dele. 460 e tantos. Mas tô tentando, não sei, ignorante, cara. Tô tentando, velho. Mas tá difícil, velho. Tá difícil. Alguém me fala algo aí que faça sentido que esse time tá fazendo? Olha lá, vai formar wavezinha, pelo menos. Ó o Nunu, mano. Guilherme YouTube pula no pistouro. Pula no pistouro, caralho, viu, bebê? Vou revoltar na play. Vou voltar na play. Guilherme YouTube, galera, tinha aquela ward. Aquela ward era dele. Ele é o cara dos objetivos. Ele simplesmente usa o flash e smita, bebê. Quer mais? Vamos ver se vai ter mais, né? Valeu pelo sub, hein, Toyford? Ele tanca tudo como ninguém. É empurrado. Morre. Sócrates vai sozinho fazer toda a revolução. Tem a ult, mas ele quis ir na Tristana. Por que que ele não matou a Poppy? E o time tá parado, galera. Eu tô falando que esse time... Olha esse time, mano. Se mexeu agora. Vai ajudar o filósofo Sócrates. Taca Ignite. Dá todo o dano. Ele tem o W ainda. Usou o W no time em vez de usar a Diana. Então agora ele pode morrer. Mas ele não sabe o que que ele bate. O Eroscene bate cada um em um e ele fica parado. O Sócrates consegue matar um. Procurando a trocutar. Ele pode estar virando... Ah, no flash da Poppy. Enquanto isso, ele toma o shield. Não é empurrado. Quase mata a Poppy. E vem o Nunu agora pra poder fazer toda a cobrança. Mas ele pode pegar o Tenente. Ele quer pegar o Tenente. Ele quer pegar o Tenente. Dita no Tenente. Pega mais um Chantidal. Usa o CCzinho. E sai correndo. Meu Deus! Double kill do Guilherme YouTube! Que lindo! Que lindo! Volta pro Júlio. E vem observar que o Júlio... Ultimate pra dar visão e revelar as busters, galera. Ele tentou achar a Serafine, mas não conseguiu. Também tava no escuro, né? Johnny, ele teve que se arriscar pra procurar algo. Ele teve que se arriscar. Não conseguiu pegar esse abate. Bela tentativa. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E ele ainda tá... Toda vez que eu olho pro Júlio, galera... Ele tá com pouca mana, véi. Como que faz, hein, véi? Ele tá com pouca mana, véi. Alguém fala pra ele mudar um capítulo? Todo combo pra cima da MF. É o palhaço. Tentou o slowzinho. Não deu em nada. Mais uma kill pro Kratos. Qual lo é esse aí? É o LOL 3? Cara, eu acho que esse LOL aqui é o 0.5. Véi, eu escutei um flash ou eu tô louco? Pera aí. Eu escutei um flash ou eu tô doido? Júlio, eu quero muito não me decepcionar com você, véi. Eu quero muito não me dece... Marquinho, o Júlio é burro? Cara! Que ignorância é essa, cara? Foi merda da Serafine, mano. Imagina uma gatinha lá fazendo todo o bait. O Júlio tava indo pra base. Só que ele pensou, pô, ela vai ficar mais um pouquinho. Vou até deixar na velocidade 0.5. Ele viu que ela tava moscando. Ele parou o B dele. Ele taca o Q pra dar flash. Mas não dá tempo, mano. Eu acho que mesmo se pega não matava, tá? Mas é o Júlio que a gente tá falando. É do Júlio, né? O Júlio não deu B ainda, mas tá com a mana um pouco melhor. O Borralé, gente, tá indo divar o Erosenin. O Erosenin bate parado. É assim mesmo que ele joga. Flash pra cima agressivo. Mas pra dar sequência, ele não dá? Ele volta. Agora ele liga o W. Olha o W do Move Speed que eu critiquei naquela hora. Conseguiu dar pra ir no auto-ataque. Será que vai dar o segundo? Será que vai dar o segundo? Borralé, gente. Conseguiu dar o segundo auto-ataque. Concluindo que eu fui ignorante, galera. E é pra isso que ele foca dois níveis no W. Foi pra pegar o set aquela hora. Quem que falou do W? Cara, ele não compra um item de mana agora. Mas ele comprou Cinza do Destino, que é o novo item, galera. E pros magos. Que tá a sensação do momento. E que builda o novo item de mago. Que eu esqueci o nome. Eu acho que é tocha, né? Então, cara, dano bruto agora. Júlio vai ter. Se ele acertar um instão, Júlio. E a MF combar por cima. Eu falo que é IK. Marquinhos, no Dreville ou na Serafine? Nos dois. Júlio continua pôndo o seu poke. É só dois níveis no W, viu, galera? Agora ele começa a focar o que mesmo. Ele usa o seu ultimate. Pra acertar uma bola. De quatro, acertou uma. Tá bom. Marquinhos, por que ele usa o ult assim? Cara, você tem que entender que o Sheriff, velho. Ele é um boneco de dar poke. Ele incomoda. Por isso que o Júlio já tá sem mana. Então, o cara chegou na lane, ele spama magia até o cara querer sair da lane. O cara vai pedir arrego. Não é um Akali que vai ultar e tem que pegar a kill. Tem que dar o combo e pegar a kill. Não é um assassino. Ele é um campeão de poke. Entendeu? E a mana tá acabando. Eu tô ficando preocupado. Matou! Matou! O Júlio agora consegue fechar o seu item? Qual será o item de suporte? Ele pegou mesmo o Zazek. Que é o itemzinho de mago mesmo. Supo, tranquilo. E agora ele tem quanto de gold? Ele tem 700 e tanto. Será que ele espera na base pra fechar a bota? Eu acredito que sim. É uma bota 2, tá ligado? Ele vai chegar mais rápido na lane assim que comprar. Mas ele comprou foi o capítulo perdido. Por que, né, galera? Se ele comprasse a bota, a bota só ia dar move speed um pouquinho de dano. Agora o capítulo perdido vai dar a mana necessária que ele tava sentindo falta na bot lane. Cês conseguem entender? Apenas observando? A gente nem precisa perguntar pra ele. É só observar. Entendeu? Errou o Draven porque o Draven não desviou. Agora ele já chega usando a ultimate. Ultimate na serafina acertou uma bola. Acertou a segunda, errou a terceira. Mas essa ultimar que nem deu tanto dano. Eu ainda não tô entendendo, Marquei, por que ele faz esses tipos de ultimate. Deu quase nada de dano. Cara! Cê é ignorante? Cê não tá vendo que a serafina tava tirando a Pink? E a Pink não foi tirada porque ele ultou? Cê não consegue observar, não? Vou ter que pegar na sua mão e botar sua cara pra ver? Olha aqui, bebê. Olha aqui, bebê. Aí ele vai lá, faz o controle de visão. Deixa o gold pra MF ainda tranquilo. E já volta pra zaralhar o Draven. Beleza? Lucas Dari mandou 3 reais. Marquim, pergunta se eu sou ignorante. E logo após, manda salve. Cara, cê é ignorante? Me fala. Galera, antes que a gente vem julgar essa ultimate que o Júlio deu aqui agora, cês têm que concordar comigo, velho, que a ult do Xeraf é uma skill difícil de usar. Pô, Marquim, mas o cara tem 6.7 milhões de maestria com o Xeraf, né? Ele só joga com esse boneco. Cara, eu sei. Mas cê não consegue perceber que ele é um ser humano. Que ele também tá sujeito ao erro, mano. As skills normal ele acerta. Mas a ultimate é um pouco mais difícil. O nome já fala. Ult, ultimate, ultimato. É algo mais complicado. Não é algo que cê tem toda hora, né? Então, às vezes, o fato dele tá errando, mano, é porque ele não conseguiu acertar. Cê não consegue perceber isso, não. Ele upa, ganha a mana, aperta R. Errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira. E cê tá achando que ele tá jogando contra bot? Os caras tá aí em movimento, desviando, mano. Não é fácil. Acertou uma, só pra você largar de ser ignorante. E quer ficar julgando ele aí. Vai pôr os caras pra correr de qualquer forma. De qualquer forma. Olha lá. Ó, pôs a Serafine pra correr, friquiu pra Diana e ele ganhou assistência. E só a Globo não mostra, né? Ele pinca, mesmo tendo, duas wardes normais, né? Uma ward da MF e a outra é de suporte, que é do Seraf. Pô, Marquinhos. Por que que o cara pincou numa buncha onde já tem duas wardes? Cara, cê não é nem mais ignorante. Cê é burro. Cê não sabe pra que que foi feita a pink, não? Ela foi feita mais pra poder tirar uma outra ward. Então o Júlio foi conferir se tinha um ward naquela moita. Presta atenção, rapaz. Presta atenção. Ele viu que não tinha wardona debaixo e tá tranquilo. Beleza? Agora ele fica tranquilo. Deu todo o slow. É o palhaço, pode estar dando ultimate, mas não tem. O Júlio coloca todo o seu dano de longe. Vai ter o flash. Easy abate. Júlio já carregou a skill. Caso precisasse, ele ainda deixou aqui pro cara. Ó, ele já viu que tem uma pink. Ele warda, stunna. Pode bater na florzinha. É isso que ele faz? Não é. Por quê? Ele prefere dar skill. Ele prefere fingir que tá com medo porque tá chegando o Guilherme YouTube. Guilherme YouTube passa com a sua bola. Erra. Ultimate agora dele, certeira. Que o tizinha do Júlio com pouca distância, ele pode acabar matando. Ele vai dando auto-ataque, tranquilo. Pra tirar o ward e depois ele usa a planta. E aí, mano? Eu não quero corrigir o Júlio aqui não, galera. Porque o papel de ser ignorante é de vocês, é. Mas tipo assim, se o Júlio já ia bater nessa pink, ele poderia ter batido na florzinha antes pra poupar os auto-ataques. Então, ao invés dele dar 4 auto-ataques aqui, ele podia ter dado 1 na planta e 1 na pink. Ele daria 2. Só que aqui ele deu 4. Contando com a planta, ele deu 5 auto-ataques. Por quê? Por quê? Cara, isso é a passiva do Xerafer, irmão. Ó, ele procou a primeira passiva do Xerafer na primeira pink. Será que ele vai procar agora na plantinha? Não. Tá, então eu não consigo ver o que eu posso estar fazendo por ele, véi. Então, deixa eu ver. Ele só... Cara, ele quis, véi. Ele só quis mesmo fazer dessa forma, tá entendendo? Tem coisa também, galera, que a gente não precisa querer entender. A gente não precisa querer entender também as coisas que eles querem fazer, né, mano? Cada um joga do seu jeito, véi. Imagina se eu for ficar vendo o seu jogo toda vez te julgando, né? Eu vou ser ignorante testando? Não quero isso pra minha vida. Não quero. Tentou tacar de cá porque ele viu a Serafine. Mas olha a pink que ele pôs naquele momento. Ele fica de fora do mato só esperando a entrada. Tudo bem. Easy abate, hein, mano? Ó, olha que cara espertinho, galera. Viu que a Serafine tava igual um otário tirando a Ward ali low life? Ele tinha a visão, então ele já ficou um pouquinho de fora do mato. Caso ela o arda, caso ela o arda, ela ia ver ele. Mas ela nem tinha o arde na bag. Então ela veio querendo dar o face check. Ele bup, bup, bup. Deixou aqui o PMF ainda. Cê é louco, filho. Julião Aulas. É só pegar a torre, né, Julio? Mas o Julio tá tancando. Ele sai do agro. Toma ultimate da Serafine. Foi pra cima de Ana no dive, mas é só bater na torre. Bateu na torre, mas chegou o set. Aí o palhaço ficou, hein, mano? E o Nunu também. Putz, o Nunu tem flash. Consegue sair? Se sair vivo, tá bom. Porque o que o Nunu tá... O que o Timo tá fazendo enquanto isso, né? Vamos lá. Cinco pessoas, bot. O pau tá torando. O que o Timo tá fazendo? Cagando. E a Diana vai. Consegue pegar o abate. Pega o segundo. Já flashou pra poder sair. Tem todo o dano do Julio. O Julio tá na sequência. Põe a carinha. Põe o corpinho. Erra o quê? Porque ele tentou acertar o Nunu. Ele confundiu. Ele tentou stunar o Nunu. Por quê? Porque ele confundiu. Achou que ia cancelar o Timo do Nunu. Vamos voltar. Cara, às vezes vocês têm que entender também que sob pressão, mano, nas lutas, assim, é difícil, velho. Quem nunca confundiu um amigo, alguma coisa assim, né, mano? Quem nunca, né, mano? Quem nunca. Tá ligado? Então, ó. Ele viu o Nunu low life. Aí ele, bau! Vou matar o Nunu. Só que aí ele... Opa! Que isso? O Nunu é do meu time. Só que aí ele vê uma ultimate estranha. Ele, cara, de quem que é essa ultimate? É do Nunu. Opa, vou cancelar. Olha lá. Ele mirou o Nunu. Cara, ele confundiu. Você nem sabe se ele é daltônico. Você é ignorante? Um time é azul, o outro é vermelho. Você não sabe se ele tem dificuldade pra enxergar. Você não sabe, velho. Ó. E a Diana chegou cobrando um. Nunu tomou. Ele percebeu que o 7 era do outro time. Flashou e foi embora. Quem nunca foi beijar a mina e beijou o amigo? Olha lá. Quem nunca. Bom, o Júlio já gastou toda a mana dele. Mas se ele der auto-ataque no Minho, ele ganha mais mana. Ele sabe disso. Ele pegou essa mana. Errou no 7. Olha a Diana. Quase que a Diana fez esse milagre. E, cara, o Júlio sofre por mana, velho. Toda vez que eu vejo, velho, o cara tá sem mana. Ele vai reto. Ele vai querer pegar o Kratos juntamente com o El Paiasso. O Kratos vai correr. Ele já precisou. O sistema tá dando meio torto. Tá dando meio torto, mas o auto-ataque não perde. Ele erra o Cocô. Mas ele vai batendo. Tem Cocô pra ser a rota de fogo, qualquer coisa. Corre pro Cocô, MF. Corre pro Cocô. Cocô te ajuda. O ult do Julião lá de longe. Julião completa a kill no Draven lá da PQP, viu, meninas? Sabe como que o Julião pegou essa aqui, ô, galera? Ele usou o teleporte que teve gente que criticou, velho. Olha ele dando base. Olha ele dando base. Olha ele querendo sair da base depois de comprar o item, ó. Comprou o item, não faz bota. Aí ele viu que tinha uma oportunidade. Ele tepa. Na hora que ele tepou, insta-r, bebê, ó. Bau. Toma no Draven. Toma no Draven. Toma no Draven. Se ele não tivesse TP, não dava tempo. Só isso que eu falo. Reparo que ele não gosta de fechar a bota 2. Ele pegou logo um bastão mesmo. Chuchou um bastão e vamos que vamos. Posso ser ignorante, mas o Júlio está se afundando? Cara, ele pode até estar se afundando e você realmente é ignorante, velho. Mas é porque, pô, colocaram correntes no pé dele, mano. Âncora. Estão puxando ele pro fundo do mar, mano. Estão puxando. Mas ele ainda tá com a cabecinha de fora, mano. Ele tá conseguindo respirar. E olha o time. Esse time só fica ali, mano. Ó, mano, nem tem dragão, mas o time deles inteiro quer dominar o rio de baixo. Mas tem o blue do Nunu. E o Nunu pode estar sendo pego. Corre, Guilherme YouTube, corre! Olha ele querendo smitar. Ficou paradinho, mas smitou. Cara, que bonitinho ver o Nunu paradinho, concentrado pra não perder o smite, velho. Isso aqui foi muito fofo, velho. Ó, ele sendo pego. Você acha que ele tá em desespero, mas ele ganha distância. Aí ele para. Ele espera o HP do smite. Toma. Toma. Você é louco. Os caras não entendem nada. Vai ter o drag. Chegou todo mundo. A Serafina em suporte foi pro top. Mas o Tenente MC tá na área e rouba. E rouba. Alto ataque da moeda com o Ezinho. Flacha pra sair. Meu Deus, galera. Roubaram o objetivo de um Nunu. Sou ignorante ou esse Nunu é muito ruim? Cara. Eu não vou falar nada. Eu só falo uma coisa, velho. A ignorância é uma mulher ingrata que te rouba e te mata, te beija e te abraça. Beleza? 35 minutos de partida. O time azul tem a vantagem do gold ainda. Tem a alma pra fazer, galera. Mas o time vermelho tá inteiro topside. Por quê? Eles sabem que o 7 é problema e eles querem eliminar no primeiro, mano. Só que você vai pra cima, usa todo o combo. Tem a ult do Júnior de longe também. O Júnior tá errando todos os azudes. Todos os azudes. Mas acertou agora! Que isso, cara? Cara, se você é Loelo, joga de 7, galera. Cara, que dano é esse, velho? Cara, 7 é muito forte. Inclusive, se você conhece alguém que é monossete do ferro ou do bronze, deixa nos comentários pra gente tá podendo analisar ele, que eu falo que é uma análise válida. Ou indica outros aí também no comentário. O time já faz a contenção do Baron. Vocês falaram que a partir dos 40 min é quando o ferro cogita Baron. Eu tô achando que esses 40 minutos tá chegando perto. Mas olha o 7. Bate na torre e teve TP. Pode tá morrendo agora. Será que o W dele vai bater mais um? Ele usou o W de uma forma ruim. Nossa, se ele usasse o W agora, hein? Morreu, tranquilo. Julião nasceu. Julião tá esperando o item na base? O que que é? 900 de gold. Não tem item pra comprar, não, Julião. Você tá no Facebook, Julio? Já tá dando 40 minutos. Seu time tá cogitando o Baron. O Julio sai da base agora. O Nunu... Cara, ele ficou com muito medo de startar o Baron, né, mano? Mas agora startou porque a Diana tomou iniciativa. O tenente suspeita o timente do Nunu pra pegar! Quase que rouba! Quase que rouba! Teve smite do tenente MC, galera. Mas eu acho que ele errou o smite e usou o Nunu. O Nunu não usou o smite. Quem garantiu foi a MF, que é o palhaço que cês tanto julgaram, hein, mano? Ó, vou deixar a slow mode. Ute do Nunu dá pouco dano. Nossa, galera. Ou se rouba esse Baron, nós tava lascado, hein, mano? Que loucura. TP do Julio, viu? Que não consegue fazer nada lá em cima. Vai tempar no bot. Pra quê, Marquinhos? Pra pôr pressão. Já puxa toda a wave. Vai usufruir do Baron? Não. Só pôs pressão. Tá indo embora. Tá dando uma conferida aqui. Tá dando uma checada. Quem que ele encontra aqui? Tá o ar dando pra ficar mais de boa. Dá uma olhada no sapo ali também. Viu que não tem ninguém no sapo. Ele podia já tá puxando a tua wave ali, batendo um pouquinho na tua, mas ele não quis. Vai fazer o aronguejo. Então ele foi fazer o aronguejo pra controlar a visão, um terreno, alguma coisinha. E o Julio não chega perto. Ele desiste do aronguejo porque ele vê que tem o time pra ajudar. Já tá com o primeiro Qzinho. Já erra o primeiro stun. Já erra o primeiro W. Acerta o Qzinho na tristana lá atrás. Pode vir a ultimate, mas tá em cooldown. Ele proca o Qzinho novamente. Puxa todos os Minions aqui agora. Continua atacando o Qzinho. Se pega nessa tristana, ela morre. Ultimate do Julio tá voltando. O Drevy fica em maus bucados e tem que flashar. Enquanto isso, a Diana tá no top, matando o Tenente MC. Izzy abate, aparentemente. Porém, vai chegar o set. Levou o primeiro. Agora ela tem que correr do set. Enquanto isso, o Julião põe a pressão. Ultimate lá, matou a tristana dando recal. Tava moscando. Corre a Diana. Fez todo o bait com o set. Agora todo mundo tem que virar no set. Mas eles têm medo. Eles sabem do set. O set aquela hora, matou dois. Escutei um flash, hein, véi? Para tudo que eu escutei um flash, véi. Não acredito, véi. Vou ter que ver isso aqui. O Borra Legend vai pra cima da Diana. Mas é que não consegue chegar. O Borra Legend vem aqui no cantinho. Ele encosta na parede. E flasha. Pra ganhar tempo, pra chegar no momento certo. Ele podia ter flashado de cá pra cá. Mas ele não conseguiu. Ele vai chegar no Júnior aqui agora. Mas ele não tem flash. Como que ele chega? Tem o movist pedindo o quê? Ele puxa o Nunu. Alto ataque no Nunu. Ele vai ter o W. Na cara da NF. Ter ultimate não tem. Mas teve a ult do Draven. Tem o soco pra ajudar. O Júnior tá meio perdido. O set não para de ir pra cima. Se tiver outro W. Fudeu. Estando o Júnior. Um abate com facilidade pra ele, galera. Cara, que loucura, né, mano? Isso é louco, mano. Podem dar GG. Cinco segundos para ser a Pop. Cinco pra Tristana. Vai levar a primeira torre. Vamos ver se o jogo aqui agora acaba. Chegou o Tenente MC, que é a Pop. Destruiu a torre. Errou tudo. Olha o flash do Nunu pra bater no Nex. Ele tá desesperado. Mas o time não quer bater. Ele tá morrendo. Ninguém quer bater. Olha a Pop foi empurrado. Pulo da Tristana. Julião viu que a casa caiu e quer sair. Quer pegar o abate. Mas ele erra. Pulo da Tristana agora ficou fácil. Mas ele erra. Mas o ele acerta. Porque não tinha como mais a Tristana sair. O Julião tá querendo ser pego. Julião. Flashou com medo do set. Quem é pegar o Nunu. Olha o time da NF. Explodindo todos. O set tá em desespero. Olha como o da Diana tomou o parma CC. Não conseguiu fazer nada. Tem uma reviravolta no Tenente MC. Ele ainda tá vivo juntamente com o Draven. Mas acertou o Stone Julião. Ficou fácil a bater. Quadra kill da NF com Peta. Comemora, galera. Peta kill dessa NF horrorosa. Carniça. Que muitos criticaram. Que muitos zoou o flash shoot dele no early game. Muitos, né, zombaram dele. Mas ele ainda vai fechar a partida aqui com 50 kills no total. 11 na NF. Peta kill dela. E o Julião, galera. Que foi o cara que articulou tudo isso pra acontecer. Deixou a botlane mais fácil. Pôs pressão. Beitou com a pick. Acertou as skills. E deu o poke. Julião ao A. Não. Julião. Eu, eu. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma